Boa tarde meus amores, nessa baguncinha começando mais um vlog com a família toda aqui em casa, começando por essa, dona aqui, dona Erika, mãezinha linda já trouxe coisa pra gente comer, tem no canal? Não, ainda não, mais vai, mais vai, ela quer só ver receita, ainda vai liderar dia, a Natália, linda maravilhosa, a irmã gente maravilhosa também, a gente veio aqui em casa, primeira vez, louvado seja Deus, vai passear na área verde? Vou, vai tirar bastante foto? Bastante, então vamos só ver então, e a galerinha aqui fora, amor da minha vida, meu irmão, por exemplo, eu estou demorando vocês gente, olha só, o Miguel que nunca veio aqui em casa, gostou da casa da tia, gostou? A Erika, a gente, a Erika não, a minha prima, a gente, a Keline, primeira vez aqui também, né? É, até que enfim, até que enfim, esse daqui ó, que tá quase dormindo. Ele é outro irmão, porque ele tirou a barba também, nossa, é verdade, eu acho que eu vi que ele tirou a barba, tá parecendo o que, um adolescente agora, né? 18 anos. Carinha de pouco de lê, só que não. Bolo? Bolo? Gente, é pra todo mundo, mas deixa eu comer o salsá aqui. Vai, Melinha, nós sem caro, né? Aqui a sobremesa, bolinho, café já tá feito, eu vou colocar na mesa já. E partiu minha gente, caminhar, com essa galerinha animada, cadê o ânimo? É isso aí, vamos queimar o cafezinho, né? Pra depois a gente comer mais. Gente, eu nunca, né, Erika, a gente nunca viu uma pessoa tão maravilhosa como a irmã Palmeira. Gente, que ânimo gostoso. É o anjo que Deus colocou nas nossas vidas. Amei, amei. Fala o que você acabou de falar de mim, tô me sentindo. Ai, estou comendo um churrasco na casa da Tatá, só glória, daqui a pouco. É o peixe. É o peixe. É. Vocês estão vendo o peixinho? É? O peixe é grande? Sim. Olha que peixão. Eita, que você ia dar um bom assado, hein? Nossa. Pena que vai ter que soltar. Tem que. Nossa, que lindo. Pena que vai ter que soltar. Olha o peixe depois que cai de patins. O que você está fazendo aqui, menina? Andando de patins. Mas é pra andar lá, ó. Lá, lá. Vamos lá, andar lá? Sim. Olha o patinho. Olha o patinho, olha o patinho. Ali tinha comida pra eles. Tinha comidinha? Ah, mas acabou ali, olha. Ah, aqui? Tinha milho. Amanhã, Salvador. Conseguei. Gente, a minha fã derrubou a sandália ali, ó. Eita. Agora a pessoa vai conseguir sair. Pois ela falou, eu pego. E foi pegar mesmo. Vamos ver pra onde eu nem treze, gente. Vamos ver. Foi por aí mesmo. Mãe, você não vai conseguir não, mãe. Eu acho que eu vou fazer o contrário, gente. Meu Deus. Gente do céu. Dá pra acreditar nisso? Ei. Salvei o chinelo. Agora toma cuidado com o chinelo. Viu? Vê se toma cuidado com o chinelo. Agradeceu a vovó? Agradeceu a vovó? Sim. Assim você vai cair, meu amor. Tem que andar num retão lá, ó. Não era pra ter colocado patins agora. Só depois, ansiosa. Eu ri, é? Olha os meus amores ali, ó. Ei, vida boa, hein? Não, nada de boa. Só curtir na paisagem. Olha. Olha os moleques que fez. Ó, levantei pra você fazer o vovó. Vou rolar pra você aí, ó. Vai, vai. Vai. Tô aqui de lá, tô aqui. Ó, tô aqui. E o... É o... Ó, a bobe. Tudo freguezado aqui, ó. Agora tem que... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha lá, Sabrininha. Aê, Sabrininha. Tá arrasando. Tá arrasando. Ó, tá andando de bate. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha a nossa churrasquinha, galera. Abacaxi. 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 Agora só fruta. É. Abacaxi. A acerola. Ameixa. Gente, já falou, já. Vai, vovó. Obrigada. Angu. Angu. Primeira. Primeira. Para, já foi. Já foi. Primeira. Bom dia, meus amores. Estamos aqui caminhando, né, princesa? Sim. Ó, ali, gente, tem uma hortinha. Tem um senhorzinho de quase 80 anos, ele que cuida. Ele vem aqui quase todos os dias. Tem que ver que gracinha. Eu amo caminhar aqui, gente, porque tem essa parte, tá vendo? Amor, ali. Bom dia. Vai pegar? Eu gosto de caminhar, porque a gente dá toda a volta lá, né? Aí tem essa parte aqui. Olha só que gostoso. Vai pegar colorau. Vai pegar? Nunca. Nunca vi colorau a árvore de colorau. É legal, né? Pegaram, vai abrir pra mim. É muito legal. É bem diferente, né? A gente sempre vê aquele colorau no saquinho. Nem imagina como que é feito. Ó, a árvore aqui, ó. Tá bem pequenininha, mas, ó. Tá vendo? Ó, alguns aqui. Ó como que é, mostra de pertinho. Ó, segura aqui rapidinho. Tá verde, não tá? Olha só. Que legal, né? É isso aí, ó. Pega. Ele tá meio verdinho, né? Olha lá. Olha lá. Nossa. Que legal. Deixa eu ver. Aí o que você faz? Semba! Ai, contudo. Semba! E aqui, ó, é bem grande, ó. É. Quando a criança já fica de guerra de mamona. Já pegou a mamoninha, não? Sim. Lá na casa do tio tem uns galhos desse mamãzinho e de mamona. Nossa, mas a gente tá dando aquela masco. E dói, não dói? Dói. Dói? Dói. Olha lá. Não precisa esconder, até tipo. Não, o legal é subir em cima de uma árvore, né? A pessoa não espera se taca na cabeça. Você é raça, tá preso. É. Gente, acabei de voltar da caminhada. E essa pincelha, gente? Olha, meu bebê. Olha, ela tá acordando. Olha, como que eu até que vim acordar? Como que você veio acordar? Como que eu vim acordar? Olha, que vava. Ai, ai, ai. Ai, ai. Corre, meu pincelha. Ah! Ah! Vamos acordar? Ai, gente. Nem parece que tem três anos de papo de chão. Meu Deus. Olha o ramo se dela aqui, ó. Cadê? Eita, ele sumiu. Ai, ele tá lá padrindo, gente. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha essa minha julher. Ai, gente. Vê se pode. Cadê a popô? Cadê a popô? Nossa, nem deu bola pra mim. Você é a popô? Pompom, não tem nada embaixo, Pompom. Volte aqui, minha filha. Olha a Pandora. Cadê a podora? Deixa eu pegar o brinquedo dela. Olha, gente. Quebrou ontem uma caneta e acabou espirrando nela aqui, ó. Olha isso. Vai ter que tomar banho agora essa pedida. Olha como ela gosta do brinquedo. Olha como ela gosta. Eita, tá bem caldita, tem um velhinho. Olha. Eita. E lookzinho, meus amores, pra ir ali na feirinha. Olha só, gente. Esse vestidinho eu comprei na Shein. E, tipo, super fresquinho. Caimento maravilhoso. E já tenho ele já faz um bom tempo. Olha só como que fica, gente. Aí coloquei um chinelinho mesmo no pé. Tá vendo? Brilhante. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. que eu achei ali uma graça. Ó, a feirinha da Barganha aqui de Sorocaba. Música 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 Já parei aqui, gente, pra comprar dois controles que sumiu meus, né? Sabendo que isso aqui, como que é o nome disso? Bigibinha. Bigibinha. Música Gente, olha só esses dois aprontando na cozinha. Música Acredita que eles fizeram sozinho isso aqui, ó. Fizeram o creme branco. O que vocês fizeram mais, meus amores? É o chocolate ali e a gente tá fazendo um arrozinho. Olha, tá fazendo até arroz pro churrasquinho. Vou querer mais o que da vida, não? Olha, gente, fizeram aqui, ó, o creme de chocolate e o creme branco. Agora eles estão molhando a bolachinha aqui na água. No leite. E estão montando, né, meus amores? Sim. Olha, dois chefes na cozinha. Vamos ver. Gente, eles fizeram uma coisa diferente. O que vocês fizeram diferente? Olha, a gente colocou chantilly sem querer. Colocou, gente, chantilly no lugar de creme de leite. Mas vamos lá, vamos ver se tá bom. Ficou bom? Hum. Então, ó, gente, ficou bom, hein? Invenção deles, ó. Ao invés de creme de leite com o quadro, a gente iria a caixinha. Pensaram que era. Bom, gente, decidimos assar aqui uma carninha. Aproveitei que fui no mercado e falei, ah, tá só, gente. Aqui, né, amor? Já vamos assar e fazer aqui uma carninha pras crianças. Assar uma carninha, né? É. Enquanto isso, eles estão lá firmes e fortes, gente. Olha só. Olha os dois. Tá montando. Todos concentrados. E esse arroz? Deixa eu ver esse arroz aqui. Tá quase cinturante. Vou fazer. Ah, olha só. Que belezura. Tcharam. Olha só, gente, o resultado. Gente, arrasaram. Depois, agora vai levar na geladeira e depois a gente experimenta. Vê se ficou bom, né? Sim. Olha só, gente. Essas duas não param. É só uma menininha linda de bubui. Olha isso. Olha isso. Olha. Eita, lasqueira. Boa tarde, amores. Partiu casinha da sogra. Tomou um café assim da tarde. Porém, o Rodrigo ontem deixou um pneu aqui, gente, pra arrumar. E hoje viemos buscar. Tem uma paradinha aqui. E daqui a pouco que botou uma café. Que gostoso. O pneu esses dias inventou, né? De furar, né? Gente, vocês não têm noção como ficou. Ai, resolvemos já trocar agora. Enquanto isso, as criançadas, tá tudo aqui. Eu já vi um susto. Eu já vi um susto com o barulhão. O Victor ali, concentrado. E a Sabrina aqui com o celular do Rodrigo. Fazendo gato. Olha só, gente. Que gostosura. Salgados. Também tem a nossa bolacha assada que eu ensinei a fazer lá na live. Pão caseiro. Pãozinho, gente. Ai, que belezura. Só a sogra mesmo, né? Olha lá. Gente, o meu meu falgado é tão gostoso. A sogrinha. Gente, o que não esqueceu? Não esqueceu. Não esqueceu. Não esqueceu. Não esqueceu. Não esqueceu. Não esqueceu.